Música Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que tem aterrorizado tanta gente, que tem escravizado, que tem paralisado e como o pastor Amari falou, eu escrevi um livro com a autoria chamado A Origem do Medo ele vai ser lançado agora em meados de junho desse ano mas quando eu estudava, quanto mais eu me preparava olhando para a psicologia quanto mais eu me preparava olhando para a ciência para entender os nossos processos mentais e o que acontece no nosso cérebro quando a gente está com medo, mais eu me deparava com a palavra de Deus então vai ser impossível hoje aqui eu falar sobre o medo, mesmo sendo psicóloga sem falar da palavra de Deus porque acima de tudo eu sou serva do Senhor, amém? Amém! E lá em João fala, João 4,18 diz que o medo produz tormento isso não é a psicologia que está falando não, ainda estou na Bíblia, tá? Então em João 4 diz que o medo produz tormento em Provérbios 29 e 25 fala que o medo nos faz cair em armadilha e aquela frase, não temas eu tive a curiosidade de ver quantas vezes ela aparece na Bíblia ela aparece mais de 400 vezes então esse, para a gente, já é um farol já é uma alerta de que esse é um comportamento que é natural do ser humano, correto? senão a Bíblia não estaria destacando tanto e é um comportamento que a gente precisa cessar porque ele traz adoecimento ele paralisa e ele não permite que você chegue no seu objetivo mas hoje a gente vê tanta gente acorrentada e principalmente nós mulheres tem uma pesquisa que fala que a cada 10 mulheres 5 estão passando por medo nesse exato momento quando a gente olha para os homens esse quantitativo ele cai a cada 10, 5 estão se sentindo medo mas quando a gente olha aqui nessa sala repleta de mulheres lindas que se arrumaram para vir nesse encontro dentro da sua cabeça 80% das mulheres aqui estão passando por algum processo de medo e aí eu queria que você olhasse para a mulher que está ao seu lado seja da direita ou da esquerda só precisa responder sim ou não, tá? não precisa detalhar qual o medo mas pergunta para ela você sofre medo? alguma mulher disse que não? ó, tem uma ali abençoada Jesus multiplica e outra pesquisa afirma que 97% dos medos que estão em nossa cabeça nunca eu falei nunca vão se realizar então fala de novo para a mulher que está ao seu lado agora você vai falar com mais propriedade, tá? você vai dizer com fé ei preciosa ei preciosa esse medo que está na sua cabeça ele nunca vai acontecer glória a Deus amém pode passar irmão? pronto ok Sara, mas o que é medo? vamos falar bem rapidinho sobre a ciência o que ela fala sobre medo quando a gente se depara com uma situação de estresse quando a gente se depara com uma situação de conflito ou até mesmo quando pega alguma coisa na nossa memória acontece esse processo aqui acho que aqui está melhor para ver então o nosso córtex pré-frontal recebe informação da amígdala e do hipocampo esses dois seres aqui nada mais do que eles são responsáveis pelo armazenamento das nossas memórias eles armazenam e as agrupam então sempre que a gente se coloca numa posição de medo numa situação de conflito vai acontecer esse processo isso é natural e depois desse processo ele sempre nos dá duas alternativas o nosso cérebro nos dá duas alternativas que é a fuga ou o combate ou seja aqui a gente consegue perceber que o medo ele é um fenômeno natural ele vai acontecer e que sempre ele vai nos dar duas alternativas fugir correr ou combater não parar seguir em frente então a grande questão que eu trago para vocês a grande pergunta é o que você tem feito quando o medo acontece no seu cérebro qual o processo qual a escolha que você tem feito você tem parado ou você tem seguido em frente essa é a grande questão pode passar meu irmão aqui a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de medo eu tentei agrupar nessas duas nessas duas classificações medos determinados e medo abstrato eu tenho certeza que você já passou por diversas situações de medo e aí agora você vai perceber se ele é abstrato ou se ele é determinado medo determinado o que seria medo determinado eu conheço gente que tem medo de palhaço que tem medo de avião que tem medo de formiga enfim tem uma pessoa que eu conheço que tem medo de borboleta o medo inicialmente ele é bobo para outra pessoa nossa medo de borboleta um negócio tão bonito mas tem gente que tem medo eu conheço também é aquela sua amiga não é você eu tenho certeza que tem medo de barata que acorda de madrugada com aquela vontade de ir ao banheiro vocês já passaram por isso? com muita vontade de ir ao banheiro e quando abre a porta se depara lá com ela linda ocupando o lugar que você deveria estar naquele momento você até esquece que você está com uma necessidade fisiológica você fecha a porta do banheiro e corre e corre e dá barata se o marido estiver do lado a gente chama a corda e manda matar se não a gente esquece que quer ir ao banheiro então esses são os exemplos do medo determinado e tem também os medos abstratos que aí são medos da morte medo da solidão medo do abandono tem pessoas que alimentam amizades relacionamentos mesmo que essas amizades não te elevem para um outro nível o nível que Deus quer que você esteja você está lá nutrindo aquela amizade pelo medo da solidão pelo medo do abandono isso é paralisar diante do medo Deus tem tantas outras coisas tem tantos propósitos para te apresentar e você fica ali agarrada por medo da solidão do abandono da falta de aceitação Deus não nos deu um espírito de covardia ele deu um espírito para a gente avançar para a gente avançar para o propósito dele porque quando o medo chega a gente não consegue ver a vontade soberana do pai a gente está ali e se a gente se desvincula dele a gente consegue viver a vontade soberana de Deus que é aquilo que ele planejou para nós amém? pode passar meu irmão ok Sara mas como é que a gente vai se livrar do medo? e aí aqui eu trouxe três dicas bem rapidinhas para a gente conversar sobre isso eu coloquei até a imagem do cérebro ele ali se exercitando porque assim como o músculo que a gente precisa ir para a academia para ganhar massa muscular para perder a barriga assim é o nosso cérebro então ele precisa se exercitar não adianta eu passar essas dicas vocês verem, anotarem e não praticar não colocar o cérebro lá para malhar vocês vão esquecer vai sair daqui e todo mundo já esqueceu então a gente precisa colocar em prática todos esses exercícios a primeira que eu quero falar é que você não deve parar de pedalar quem aqui sabe andar de bicicleta? dizem que quem aprende nunca mais esquece mesmo quando criança assim é o nosso cérebro quando a gente exercita a gente nunca mais esquece então vamos exercitar aí essas técnicas então quando você está andando de bicicleta você está o que? colocando força pedalando nas pernas e tal em algum momento você precisa colocar mais força por exemplo para subir na ladeira então você põe lá força em outros momentos você pode descer na banguela como diz alguém né? você desce com a força da gravidade você vai descer na ladeira você não precisa pedalar então em alguns momentos você põe mais força em outros momentos você pode relaxar um pouco mais mas quando você percebe que a velocidade da bicicleta está diminuindo você vai lá e pedala novamente porque se a bicicleta parar você o que? cai então o medo ele impede esse movimento natural do nosso corpo ele impede que a gente pedale então essa é a primeira dica mesmo com medo pedale mesmo com medo siga em frente dificilmente se você pegar a sua bicicleta e for por exemplo comprar um pão você não vai chegar lá se você não colocar a bicicleta para se movimentar correto? então dificilmente você vai chegar no seu objetivo se você não continuar se você não pedalar então mesmo com medo mesmo com medo mesmo com medo pedale essa é a segunda dica mude a sua forma de pensar eu utilizo bastante essa nos meus atendimentos na clínica Freud fala que o pensamento é o ensaio da ação ou seja se você mudar a sua forma de pensar você pode mudar a sua forma de agir correto? então a gente precisa mudar o nosso pensamento para que ele não esteja mais focado no medo e assim a gente consiga mudar a nossa forma de agir deixa eu dar um exemplo bem cômico eu não sou daqui do Rio como vocês estão vendo o meu sotaque um pouco mais arrastado já deve ter denunciado e quando surgiu a oportunidade para a gente vir para cá eu e meu esposo eu fiquei com muito medo quem não é carioca quem não nasceu aqui no Rio de Janeiro e veio para cá por algum motivo vocês vão me entender então quando surgiu a transferência do meu esposo eu fiquei apavorada porque eu só conhecia o Rio de Janeiro pelos noticiários que a gente vê na TV e não são bons, né? então eu não queria vir fiquei com muito medo não vou, não vou até que não vamos vencer o medo vamos embora primeira etapa do medo vencida não pare de pedalar e aí viemos para cá recém chegada fui dar um passeio com meu esposo de carro de repente ele tchum entrou no retorno errado quando eu olho para o lado olho para o outro Sarah, você está em uma comunidade naquela hora eu me desesperei eu me desesperei porque eu já lembrei do que eu via na televisão então o medo bateu eu comecei a chorar eu chorava por que você errou o retorno? e agora? e agora? ele com a sabedoria está ali meu precioso vou até denunciar ele com a sabedoria com belas palavras super amoroso disse Sarah se controla já denunciei apesar do choque das palavras dele eu confesso me trouxe a realidade não trouxe? um choque desse traz qualquer pessoa a realidade e ali eu pude mudar a minha forma de pensar porque quando ele falou isso eu nossa como eu estou sendo boba como meu pensamento está bobo eu estou pensando no e se e se acontecer e se a gente for pego por alguém e se e se e se o e se não existe o que existe é agora então a gente precisa mudar a nossa forma de pensar para o agora não nas possibilidades e se o e se então essa é a terceira dica a segunda dica a terceira foi nesse mesmo momento quando eu comecei respirei respirei ok Sarah seu medo é bobo começou a vir um uma música na minha cabeça e aí eu comecei a cantar nada temerei eu sei que não estou sozinha o todo poderoso é meu sua voz acalma o mar posso crer e descansar em Deus amém parece cômico eu cantando agora parece cômico imaginar a situação eu desesperada e cantando essa música bem alto dentro do carro mas essa foi uma forma que eu encontrei para mudar o meu pensamento e desde esse dia em diante sempre que eu me coloco numa situação de medo parecida já começo a cantar aí é engraçado que quando eu começo a cantar aí meu esposo eita já está com medo pois é então essa é a questão a gente precisa encontrar a estratégia para vencer o medo a minha estratégia naquela hora foi contar e aí você precisa entender o seu corpo e descobrir qual vai ser a sua ligar para alguém enfim, não sei e aí a gente precisa investigar o seu medo para poder encontrar estratégias para vencê-lo amém? preciosas esse era o tema para hoje espero que vocês tenham gostado das dicas sabemos que esse é um tema que é muito complexo que tem questões que precisam ser tratadas questões que precisamos de ajuda aqui na igreja a gente tem o CETIF que é um centro de tratamento que lá tem diversos profissionais que podem te ajudar mas eu queria só deixar para vocês uma coisa quando a gente recebe a Jesus como nosso Senhor e Salvador a gente recebe um pacotinho de herança pacotinho eu sou nordestina é pacotinho a gente recebe um pacotinho de herança dentro desse pacotinho além de várias outras coisas está a liberdade do medo amém? então precisamos se apropriar dessa herança que já foi dada por Deus para que a gente consiga viver sem o medo essa semana no meu tempo a sós com Deus Deus me deu uma visão que eu estava tudo escuro e eu vi aquela porta e naquela porta embaixo da porta mesmo embaixo da porta eu vi uma mulher eu não vi o rosto unitamente eu sabia que era uma mulher e ali aquela mulher eu vi aquela mulher desesperada aquela mulher com medo e Deus me trouxe a revelação de que a gente ficar na porta a gente não vai viver nem lá e nem cá concorda? a gente vai estar no medo você vai estar ouvindo tem gente que está ouvindo o que está lá fora e está ouvindo o que está aqui dentro mas que por medo não tomou um posicionamento de avançar essa porta então Deus nos chama hoje para avançar essa porta e com a permissão da pastora Mária eu queria que a gente nos colocasse de pé para que a gente apresentasse ao Senhor os medos que a gente trouxe hoje aqui os medos que a gente vem trazendo desde a infância tem mulheres aqui que desde a infância está lá trazendo o pacotinho não da herança de Deus mas o pacotinho do medo e que a gente precisa se libertar para alcançar aquilo que Deus preparou para nós amém? amém feche seus olhos Espírito Santo de Deus Senhor Jesus aqui estamos em Tua presença Pai Pai primeiramente para dizer que nada somos que nada temos sem Ti Pai reconhecemos a Tua soberania Senhor Jesus em nossas vidas Pai aqui te apresento essas mulheres Senhor que vieram hoje aqui carregadas pelo medo Senhor seja ele de toda uma vida ou adquirido agora Senhor Jesus mas Tu não nos deu um espírito de covardia foi para liberdade Senhor que Tu nos libertastes não para viver na escravidão do medo Senhor então é na autoridade do nome de Jesus eu decreto liberdade na vida dessas mulheres e que elas saiam daqui Senhor Jesus na certeza de que mesmo com medo elas devem seguir porque Tu estás num barco mesmo com medo elas devem seguir em frente porque elas sabem quem tem crido Senhor Jesus em nome do Teu Filho amado eu Te agradeço por tudo Senhor Amém